Magnificante, o prejudicado na parada de hoje, deitará ao solo pátrio sementes prenhes de remetência, vai deixar saudade no chão brazuca, perderá o teto de tal estrogonófico passo sacastelado, é difícil falar cesarese, vai perder essa mordomia irada, será exposto crudelissimamente, vai ser esplanado geral, ao relento, no sereno, indivíduo hombristicamente assertivo, sujeito homem, todo possuído de certeza, marrento, mesmo no derradeiramente discurso, até no último H, sairá de fronte sua erguida, partiu, na moral, mas partiu, demorou, sim, é, encaminhe-se nesta direção, cavaleiro, vem pra cá, moleque, vem, Luan. Desculpa, com certeza, tá? Tranquilo. Tranquilo. Seguro sua onda, que você é muito novo. Claro. Parabéns, César. Parabéns, César. Desculpa, com essa coisa, tá? Com o centro da porta. Fica tranquilo. Olha esse moleque aí. Parabéns. Calma, calma. Parabéns, cara. Pode deixar, tá? A gente encontra lá no Insta, no Facebook, só que a gente tá trocando o ato. Vou desenrolar aquela parada pra do YouTube, tá bem focado, vou deixar. Vou fazer aquele sorrafinho. Boa sorte, cara. Valeu, papai. Valeu, moleque. Vai lá, vai lá. E agora, quando a gente entra na sala... Vamos ouvir. Cidadinha. Amor. Vamos receber Luan, Luanzinho. Vai receber o abraço da mamãe. A família amparando o garoto Luan, 24 anos, uma filhinha esperando. Saudade da filha? Sim, bastante. Luan, a má notícia é que você foi eliminado. A boa notícia é que aqui fora todo dia tá com tudo. Com certeza. Vai ter nuggets, chiclete, de montão. Eu não vejo ela comer aquela carne de churrascão, tá me esperando logo ali na frente. Você arrepende de alguma coisa, de ter feito alguma coisa que você poderia não ter feito, ter dito alguma coisa, algum arrependimento? Não. Tudo que eu pudesse fazer, eu faria tudo de novo, igualzinho, falaria as mesmas coisas. Não me arrependo de nada. A mesma pessoa que eu fui lá dentro é a pessoa que eu sou aqui fora. Boa sorte, aproveita o mundo aqui fora, que as portas se abram pra você. Cuida dele, mamãe. Olha aí, quem quiser fazer perguntas pro Luan, ele vai daqui a pouco começar o chat do G-Show. Você pode acompanhar.